Campeano Jogos Pan-Americanos em 91, Mundial em 94, medalha de prata na Olimpíada de 96 em Atlanta, currículo que é extenso e recheado de conquistas. Mas não tem jeito, viu Paula, aqui em Jundiaí você sempre vai ser a Paula que jogou no Divino. Ah, tenho orgulho disso. Que todo mundo se refere a isso, eu queria saber de você qual a importância do Divino na tua vida, na tua carreira. Você chegou muito jovem aqui a Jundiaí, né? Ah, é muito forte, eu acho que construir aqui não só uma base esportiva, mas a base como indivíduo, como ser humano. E a escolha para eu vir para Jundiaí pelos meus pais foi essa associação mesmo da escola com o esporte, eu poder jogar onde eu iria estudar e todo o trabalho que existia nas categorias menores do colégio e toda a seriedade que era levado o basquete feminino dentro da instituição. Então, não é muito forte, eu passei por aqui em dois momentos, né? No primeiro momento dos 14 aos 18 anos, foi aqui que eu fui convocada a primeira vez para a Seleção Brasileira e depois eu voltei quando teve o time do Sica, Sica Divino, aí voltei também para mais uma temporada. Que lembrança mais forte você guarda do período em que passou aqui em Jundiaí? Ah, eu acho que das competições das categorias menores, né? Mirim, infantil, juvenil, a gente traçava tudo, ganhava tudo. Foram momentos marcantes, a gente tinha muito apoio, uma estrutura muito boa, de poder estudar e jogar no mesmo lugar. Padre Olívio e Padre Divo que curtiam muito o basquete e apoiavam. A gente tinha uma estrutura muito bacana, se for falar desse processo há 40 anos atrás, né? Era muito legal, assim, eu tenho lembranças incríveis. Aqui, eu acho que uma bem marcante foi os Jogos Abertos no interior em Aracatuba, quando a gente fez a final para variar com o time do Hortência. E a Hortência estava em Catanduva e a gente ganhou aquele... A gente precisava ganhar de 19 ou 20 pontos, a gente ganhou de 21 pontos de diferença, que não era algo normal, né? E aqueles Jogos Abertos foram bastante marcantes, aí a gente jogando pela cidade de Jundiaí mesmo. Ô Paula, esse período foi uma época em que o basquete feminino era muito forte no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. O Campeonato Paulista era uma competição extremamente disputada, com ginásios lotados em todas as cidades. Hoje a gente tem um Campeonato Paulista só com seis times participantes e nos ginásios não mais do que as famílias acompanhando. Onde o basquete feminino se perdeu no caminho aqui no Brasil? Eu acho que ele não se encontrou ainda, né? Por mais que a gente possa falar que a nossa geração foi uma geração vencedora, foi vencedora eu acho que pela capacidade técnica individual de cada jogador e também pelo envolvimento dos clubes com o basquete feminino, de querer fazer com que ele crescesse e tal. Só que a gestão sempre ficou muito deslocada, a gestão de quem conduz mesmo o basquete, a seleção brasileira, a confederação, ficou sempre muito deslocada do que se fazia na realidade no Campeonato Paulista. Porque se a gente for pensar um país desse tamanho, a gente tem uma competição que era forte mesmo, e que comandava o basquete feminino, que era São Paulo. A gente tinha que ter aí um número de times muito maior do que a gente tinha. A gente levava o público ao ginásio, levava, mas a gente podia ter tido muito mais equipes. E hoje isso continua, isso permanece. Isso ainda é uma tônica. Você vê, a gente está com uma seleção brasileira que vai disputar uma Olimpíada aqui em casa e pouco se preparou, pouco treinou, pouco se planejou para que essas meninas pudessem pelo menos falar assim, ó, a gente se preparou, a gente fez tudo o que a gente pôde, mas não deu por conta disso. Não dá para chegar na hora e dizer não deu porque a gente ficou de lado, esqueceram, não fizeram a preparação que deveria ter sido feita. A gente já vai falar dessa preparação da seleção. Só ainda falando do Divino, mesmo com todo esse cenário do basquete brasileiro, o Divino ele prossegue com o trabalho de base e talvez no mesmo nível que você encontrou, porque continuam ganhando o campeonato infantil, juvenil, ganhando todos esses campeonatos de base. É importante ter essa formação das atletas, né, Paula? São poucos que fazem isso, né? E há tanto tempo, né? A gente vê times surgindo, desaparecendo e o Divino há tanto tempo. Mas é uma característica, né, do trabalho que é desenvolvido, porque hoje você, é muito difícil, primeiro seduzir essa criançada a fazer esporte, porque com a evolução do tempo, né, com o passar do tempo, as coisas vão mudando também. E a questão virtual é muito forte hoje, né? Tudo que a criançada tem em mãos, né, no dia a dia, tá muito difícil seduzir essa molecada a fazer esporte. Então, assim, eu acho que o Divino ainda consegue ter profissionais que são apaixonados pelo que faz, faz bem feito, né, consegue ter espelhos para a criançada que está ali, que tem uma idade inferior a quem está jogando, se interessar pela modalidade. Então, assim, nós precisávamos ter locais que tivessem esse perfil, muito mais cidades que tivessem esse perfil, que Jundiaí tem, que é o trabalho de formação que hoje está tão escasso. Agora, assim, falando da seleção, e a gente chega aí, né, a base é bem estruturada, só que a hora que a gente chega no topo, não consegue dar continuidade a isso. E para piorar, a gente teve nesse ciclo olímpico aqui, mudanças muito constantes no comando da seleção brasileira, salvo engano, foram cinco treinadores nesse período. Não tem como a preparação ser adequada para uma disputa de Olimpíada, né, Paula? Sabe por quê? Porque ficou-se pensando muito, vamos renovar, vamos renovar, vamos renovar, e não fez isso. Então, ficava sempre querendo levar jogadoras que já estavam no fim de carreira, com outras que já estão há muito tempo, e outras que nunca participaram. Então, você não sai do processo de aposentadoria de umas e nem da renovação de outras. Se tivesse, há cinco, seis, sete anos atrás, apostado numa nova geração, a gente tem uma equipe sub-17, que há quatro anos atrás foi vice-campeã, só perdeu para os Estados Unidos. Por que não pegar essa geração e vir trabalhando? Talvez elas não estivessem preparadas nesse momento agora, mas já seria uma seleção que você pode pensar para um próximo ciclo olímpico. Então, assim, eu acho que o grande mal foi isso, ter medo de renovar, ter medo de tomar pau, vamos perder de todo mundo, não vamos pensar em resultado agora, mas a gente pelo menos está tentando formar uma nova geração. E aí ficou nesse, põe o técnico, põe o outro, não é esse, é outro, aí essa jogadora não é. E no fim, a gente continua com as mesmas jogadoras de quatro, cinco anos atrás, que já poderiam estar aposentadas e já jogando só nos seus clubes. Para encerrar, Paula, a seleção masculina você vê como uma chance maior nessa Olimpíada? Eu vejo sim, eu acho que os meninos já foram bem na última Olimpíada, em Londres, mas também me preocupo um pouco, porque os meninos, né, hoje a gente está com nove jogadores na NBA, esses meninos passam a maior parte do tempo deles jogando fora, jogando lá, e não jogando constantemente, não sendo protagonistas dos seus times, né, são sempre coadjuvantes. Se chega numa Olimpíada, você vai ter que assumir, às vezes, posicionamento de ter que decidir, de ter que liderar, de ter que executar, que você não está preparado, porque durante a temporada toda você não foi muito acionado para isso. Mas eu vejo o masculino com muito mais chances, ele pode ser terceiro, segundo, primeiro, ou como pode ser oitavo. Vamos torcer aí para a seleção masculina, para a feminina também, nessa Olimpíada. Obrigado, viu, Paula? Obrigada a vocês. Prazer em falar com você. Prazer é meu.